Olá pessoal, vou fazer hoje aqui uma avaliação de uma micro-retífica Black & Decker RTX-650 um equipamento que eu já tenho há mais de 6 anos, não lembro a data exata que eu comprei, mas já deve mais de 6 anos com certeza esse equipamento não está mais, pelo que eu andei pesquisando, acho que não está mais em linha, a Black & Decker já mudou o modelo dela espero que ela tenha corrigido alguns detalhes, algumas coisas que eu vou avaliar aqui, alguns problemas que eu tive com ela então ela vem nessa maleta, é uma maleta que eu uso até hoje, é uma maleta boa, você vê que ela está bem surradinha eu comprei vários acessórios que estão aqui dentro, o equipamento vem aqui dentro eu utilizei ela bastante, fiz bastante reparos, eu faço pequenos reparos, desculpa que eu estou carregando estou fazendo o carregamento aqui de uma bateria eu fiz bastante reparos, eu faço pequenos reparos, eu faço pequenos consertos, utilizei ela bastante cortando até chapas de metal, lixando, cortando plástico, enfim, utilizando ela bem, ok? a máquina está aqui, está inteira ainda, o cabo está bem, está bom, mas os detalhes sempre existem, ok? não sei se essa fábrica já melhorou na nova, mas se não melhorou, está aí a dica para que melhore a primeira coisa que eu fiz foi trocar a troca do mandril, ok? porque o mandril original que vem nela, deixa eu ver se eu tenho ele aqui o mandril original dela, é esse aqui, que ele vem no eixo do mandril e aqui, tá vendo? esse mandril, ele é muito, ok? você tem que colocar aqui, é só a peça que você vai utilizar e ele vem com uma chavinha, que eu nem tenho mais a chavinha aí você encaixa a chavinha para poder fazer o seu aperto é horrível, aí desgastou acabou que, essa, onde tem essa aí acabou desgastando não sei se dá para enxergar ok? e eu acabei que, acabar utilizando o alicate para fazer o aperto aqui enfim, a primeira coisa que eu troquei troquei para um mandril mais eficiente que é esse tipo de parafusadeira e também que, depois, para você poder utilizar alguma broca, alguma coisa com um diâmetro maior ou menor você tem que trocar essa pecinha aqui de dentro desse mandril eu tive que comprar outra, que só veio uma e com essa aqui não, ele já vem ajustável igual parafusadeira, que você consegue ela vai se... posso colocar até coisas mais finas broquinhas mais finas, que naquele não era possível então, a primeira coisa que eu troquei foi o mandril ok, pessoal? vamos abrir ela aqui agora para ver como que ela está por dentro espero que o vídeo seja saindo bom eu não tenho ainda estou começando agora com o canal ainda não tenho ainda meu celular aí depois eu vou mostrar onde que ele está preso mas aí depois, conforme eu for se o canal vai indo para frente eu vou comprando os equipamentos aí para melhorar o vídeo para vocês até a iluminação vou tentar tirar aqui esses parafusos um pouco rápido então, como eu disse o primeiro fator aí que eu tive de fazer um melhoramento desse equipamento foi na questão do mandril o segundo, eu vou mostrar aqui para vocês agora que não aconteceu com muito tempo não, tá? de uso e eu tive um problema, inclusive, com assistência técnica e não é só da Black & Decker não qualquer assistência técnica que vocês precisarem hoje não confiem porque eles te tratam como se vocês estivessem fazendo um favor como é que se eles estivessem se eles estivessem fazendo um favor para vocês, tá? na hora da venda, todo mundo te trata como cliente mas quando vocês precisam para algum reparo ou até mesmo garantia virou ainda então, aqui está equipamento por dentro o segundo detalhe que eu tenho para dizer ela tem essa trava quando você precisa fazer um aperto no mandril tanto com um quanto com o outro você faz aqui você utiliza esta travinha aqui essa trava e efetua o aperto no mandril isso aqui serve para... se a Black & Decker não corrigiu isso ainda que eu não sei no modelo novo me parece que está diferente, ok? mas eu não sei como é que é internamente mas se não corrigiu serve para vocês ficarem atentos ou se vocês foram comprar de outra marca fique atento nesse tipo de trava porque você veja aqui vai chegando quando chega para fazer um aperto essa trava ela trava nesta engrenagemzinha de plástico ok? quando você vai fazer a trava aqui agora como está aberta deixa eu ver se eu consigo ó aqui que está aberta tem que segurar aqui ó estou apertando você vê que ela está girando? por que que ela gira? porque já desgastou por ser de plástico ok? desgastou eu não consigo fazer um aperto perfeito olha então isso é uma coisa que eu mesmo vou tentar dar um jeito de fazer um tipo de aperto então esse foi um problema também ruim que acabou me fazendo eu deixar de usar essa máquina em algum tempo por causa disso não conseguia fazer o aperto precisava apertar alguma coisa ó não consigo ok? não sei se dá para perceber o desgaste um tempo deixa eu ver um lado que está bem desgastado aqui olha aqui esse aqui está bem desgastado depois eu vou melhorar um pouco a luz aqui para vocês ok? então esse é um outro problema que eu tive com essa máquina o terceiro ponto terceiro ponto vamos tirar aqui ela sai fácil da caixa dela o terceiro ponto carvão ok? não na verdade a assistência técnica me falou que não era possível trocar o carvão desse motor vocês acreditam em uma coisa dessa? quando eu precisei? eu tive que trocar por minha conta é um motor blindado blindado olha aqui motor blindado ele é fechado não tem possibilidade não há possibilidade de troca de carvão ele é fechado com umas travinhas bem pequenas se eu precisar trocar novamente se eu não conseguir fechar isso aqui esquece eu vou ter que fazer algum tipo de reparo alguma coisa para poder porque é uma travinha ele está fechado bem eu mesmo tive que abrir desmontei e eu mesmo troquei o carvão esse é o técnico que não é o motor que não se troca o carvão você não acredita uma coisa dela enfim fiz a troca do carvão e acabei conseguindo então fiquem atentos na possibilidade de troca de carvão é muito importante é muito importante às vezes você compra um equipamento achando que o equipamento funciona muito bem por isso que eu falo funciona e tal mas na hora que você precisa fazer um reparo ou uma troca de carvão ou alguma coisa vocês não conseguem ou é difícil ou tem que levar em uma assistência técnica só para uma troca de carvão eles vão te cobrar uma caro ok mão de obra e uma coisa que em muitas equipamentos existe equipamentos que você troca para o lado de fora mesmo hoje em dia existe então fique atento troca de carvão trava para você poder efetuar a troca das suas brocas dos seus kits e a chave liga-desliga no caso dessa aqui eu não tive problema ela liga-desliga até hoje está funcionando sem o menor problema o equipamento é bom tem uma boa rotação se eu não me engano é até 30 mil RPM tem um bom torque ok ela não não brinque-serviço não é um equipamento bom é um equipamento que foi bem útil um dos melhores equipamentos uma das melhores ferramentas que eu comprei utilizei ela bastante fazer pequenos reparos eu comprei até depois eu vou mostrar os acessórios que eu comprei eu vou ligá-la aqui agora para vocês escutarem o barulho ela funcionando ok ok então essa aqui é a rotação mínima vou aumentando gradualmente ela desligou por causa da tomada tá então bom vamos é isso o que eu tenho que dizer dessa maquininha aqui é isso ok eu acho importante fazer esses review mesmo que ela não seja mais em linha as novas já mudaram o modelo não sei se corrigiram esses pontos que eu coloquei mas eu acho interessante colocar que o pessoal coloca a open box hoje em dia né e aí mostra equipamento novo equipamento novo funciona muito bem tudo importante é ver equipamento também depois de utilizado depois de 4, 5 depois equipamento meio utilizado se ele ainda está bom está funcionando e se você fez um bom investimento no caso dessa aqui eu considero que eu fiz um bom investimento sim considerando esses reparos ok mas ficaria atento nas próximas compras nesses quesitos e é isso eu vou mostrar aqui alguns acessórios alguns vieram com ela um acessório que eu comprei que é muito bom esse tipo de chama easy lock easy lock para ficar fácil para trocar os seus acessórios então você coloca aqui um bichinho aqui e você tem esse aqui é muito bom ele é caro mas é muito veja que é muito bom para troca você consegue trocar seus discos esse aqui é um disco já usado esse aqui são os discos novos da Dreamio existe ele é bem caro mas vale a pena porque para quem utiliza para troca porque você precisa trocar coloca um disco por exemplo esse aqui é um disco de corte você vai cortar metal chapas alumínio plástico cortou vai ter que fazer dar uma lixada para dar um acabamento você já utiliza a lixa ok utiliza a lixa olha que está fora da tomada ok quer cortar novamente você troca facilmente o seu disco ah mas é é só tirar abrir uma drill e trocar a peça não tem coisas por exemplo uma lixa olha o que eu falei não consigo abrir eu estou apertando aqui você às vezes tem uma você tem que colocar outro tipo por exemplo esse aqui que é um disco para cortar madeira então você tem que ficar trocando esse aqui toda hora é muito mais fácil o que veio com ela se eu não me engano algumas coisas são as que vem com as máquinas normalmente esse tipo de disco era muito fininho estava muito rápido você vê que eu nem utilizei muito um disquinho bom para cortar pequenas coisas também interessante eu comprei esse algumas broquinhas brocas de ponta diamantada riscar vidro até mesmo pequenos cortes de vidro broquinha bem fininha com esse mandril original eu não conseguia colocar essa espessura de broca ok não conseguia não aceita então a troca do mandril foi uma boa lixas eu comprei bastante lixas dá cabramento em material e é isso espero ter ajudado desculpa o vídeo mas eu estou começando com o canal agora depois para frente a gente vai melhorando e espero que tenha ajudado vocês que vão comprar ou até mesmo comprar uma máquina dessa usada eu acho que até existe nova mas deve ser antiga espero ter ajudado espero que ajude a vocês tomarem as decisões nas compras dos próximos equipamentos ok boa sorte a todos até o próximo